A abertura dos envelopes para a concessão de pontos turísticos em Poços de Caldas, como por exemplo o teleférico, foi adiada para o dia 18 de maio. A princípio, a abertura aconteceria nesta terça-feira, dia 15 de fevereiro. A mudança precisou ocorrer devido à ascensão da variante Ômicron do coronavírus e também pela instabilidade apresentada pelo mercado deste setor. Nós estamos acompanhando o mercado diariamente, então o processo de concessão não somente de Poços de Caldas, mas Brasil afora, então nós identificamos que não seria um momento propício, até porque algumas concessões já estão dando desertas. Então fizemos uma reanálise de todo o projeto e percebemos que poderíamos fazer algumas alterações para tornar o nosso projeto mais atrativo. Solicitamos ao Banco BDMG uma análise técnica dessa viabilidade de alteração e foi realmente mostrado que seria válido essas alterações que seria principalmente o gatilho do teleférico de 143 mil pessoas por ano. Então após essa análise não somente da Secretaria de Turismo, Banco BDMG, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que também está nos ajudando em todo o processo, nós vimos a viabilidade do adiamento do dia 15 de fevereiro para o dia 18 de maio. Ainda de acordo com o secretário, o novo prazo pode servir como uma espécie de replanejamento por parte dos empresários que podem se interessar em investir no turismo Poços Caldense. Mas é muito fato lembrar que hoje o Brasil inteiro está trabalhando nesse sentido também, então Poços de Caldas entra na concorrência e nós temos que ter o nosso equipamento cada vez mais atrativo. O André é dono de um hotel em Poços de Caldas. Ele fala que apesar da cidade ser conhecida historicamente pelo turismo, ainda assim existem dificuldades para chamar a atenção de investidores. Nós entendemos que esse processo de concessão é muito importante para o município. Hoje nós falamos de pontos turísticos, que na verdade nos dias de hoje nós precisamos transformar esses pontos turísticos em atrativos turísticos, para que a cidade seja cada vez mais competitiva perante seus concorrentes municipais. Nós entendemos a dificuldade do poder público de fazer a gestão, muitas das vezes até por questões burocráticas, e efetivando a concessão nós entendemos que vai haver um investimento forte em transformar esses pontos turísticos em verdadeiros atrativos turísticos para o município. Ele ainda fala dos desafios que a rede hoteleira precisou passar durante o período de isolamento causado pela pandemia. O setor de turismo foi, talvez o turismo, eventos, enfim, um dos maiores afetados devido à pandemia, mas entendemos que está no começo do fim, né, e assim, Poços de Caldas está uma cidade com todos os protocolos de segurança em dia, todos os hotéis, bares, restaurantes, comércio, enfim, estão continuando, né, com os protocolos de segurança em dia, então nós entendemos que precisamos, né, continuar trabalhando de maneira segura, e Poços de Caldas é uma cidade excelente para poder receber todos, com toda a segurança necessária. Com imagens de Márcio Pinto, Diego de Deus para o plantão. Pensou em comprar em uma loja com 49 anos de tradição? Pensou Casa Sertaneja Eletro? www.casacertaneja.com.br www.casacertaneja.com.br